Devec, meu amigo, fica bem na foto depois de se produzir lá na Sânia, aí a noiva está pronta para o grande dia. Vamos conversar sobre fotos agora. Vamos lá. Você está bem, queridão? Ótimo, meu amor, e você? Eu estou também. Que bom. Então, o Devec seleciona para a gente algumas fotos, vamos colocando e a gente vai discutindo, tá? Isso, bacana. Bora a primeira foto aí. Legal, Lu. Esse é o ensaio fotográfico, né? Normalmente para o casamento se realiza o pré, o ensaio fotográfico, 15, 20 dias antes do casamento, né? E para se tornar bonito na foto, são pequenas dicas, né? Olha esse cenário, o cenário só ajuda, né? Gente, que foto belíssima! Lucas e Fernando. Lucas e Fernando. E Fernanda, logo já vamos casar. O duro é a canoa virar, né, gente? Aí dá umas fotos bonitas. Estou brincando. Vai, próxima foto. Legal. E isso, então, você está relatando agora antes da cerimônia. Antes da cerimônia, exatamente. Já é uma preparação. O ensaio fotográfico serve para os noivos também se acostumarem com as fotos, com o fotógrafo, né? Se ajudarem também a se acostumar com o ambiente fotográfico. Então, isso tudo soma para que num dia o resultado fotográfico seja ainda melhor, né? Entendi. Aquela foto no espelho, que está o casal no espelho aí, vamos colocar de novo. Sim. Foto no espelho é sempre legal, né? Eu adoro foto no espelho. Esse é um local muito bacana de Londrina, que nós achamos um cantinho bacana. E nesse dia, especificamente, nós aproveitamos bastante para orientar os noivos, como se criar as poses para o dia do casamento, né? Gente. Isso é fantástico. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Isso é muito importante. Você tem que ensaiar, não é? Sim, com certeza. Porque se não chega na hora, o teu marido, ele já vai ser marido, ele vai te dar uma juntada assim, aí fica sobrando um lado, os peitos vêm para o outro. Não, ficou horroroso. Tem que ensaiar a pose. Se não, não sobra uma foto para pôr no álbum, né? Não salva, né? Vamos para a próxima foto. Coloca aí. Legal. Ai, que coisa linda. Que lindo, né? Que lindo. Isso a gente já está falando já, após o casamento, né? Já aí, após o casamento. Então, a gente... Temos uma imagem linda da cidade, que a gente já ensaiou antes e por isso consegui esse resultado, né? Pois é. Uma foto linda, né? A noiva d'Alce, um lugar fantástico. Próxima foto. Olha só. Daí já é na cerimônia. É, isso daí já é após terminar a cerimônia, né? Já fizemos ali uns minutinhos após terminar. Linda a imagem também. E a orientação é, realmente está num lugar legal, com uma pose bacana, né? Isso tudo ajuda para que você tenha um resultado fotográfico interessante, né? Por exemplo, eu acho muito legal utilizar esses elementos, assim, divertidos. Por exemplo, uma bicicleta, né? No casamento você vai andar de bicicleta? Claro que não, né? Mas é legal usar essas coisas, assim, que tornam a foto mais especial ainda. Com certeza. Ainda mais se tem a ver com o casal. Ele é ciclista ou não? Sim, ele é. E é uma bike antiga, né? Então, tornou a foto ainda mais interessante. São elementos fotográficos, né? Pois é, foto com o cachorro, com o animal de intimação, essas coisas são muito legais, né? Fica fantástico. Fica lindo, lindo mesmo. Mas é bom ensaiar antes com o cachorro também. Também. Não vai comer tão mexido, né? Pois é, imagina a situação dessa. Próxima foto, vamos ver. Olha só, aí já estamos... Aí, ó, o elemento. Aí, ó, o elemento, né? Até separamos já pensando nessa situação. Isso já na entrada da recepção, né? O casal já entrou ali com tudo, agitando os convidados, né? Nossa, que legal. Uma moto funcionando, fazendo barulho, agitando as pessoas, as madrinhas ali ao redor. Claro que tudo isso é orientado por nós, né? Essa situação a gente já imagina como vai ser, né? Então, a gente cria essa situação para que tenha um resultado fotográfico interessante. E acaba sendo um elemento de surpresa que agita a festa, né? Já começa agitando a festa, né? É verdade. É legal ensaiar também com a moto, né? Ah, sim. Você tem o conhecimento do equipamento que você vai usar. Próxima foto, vamos ver. Ah, legal. Aí já é espontâneo, né? Sem ensaiar nem nada, né? Exatamente. É uma foto que eu gosto muito, né? Estilo de foto jornalística. Que você deixa os convidados, no caso os noivos também, à vontade. E você se recua e fica de longe registrando esses momentos, né? Daí não é com a pessoa em si. Aí é a habilidade do fotógrafo. Sim, você tem que ter um olhar bem apurado. Já imaginar o movimento que a pessoa vai fazer. Ah, com certeza ele vai erguer o braço. Então, nós vamos esperar erguer o braço para fazer aquela imagem naquele segundo, né? É evidente, né? É o fotógrafo nessa sala. É evidente. Mas fica assim uma imagem muito boa, né? Tem mais foto? Tem? Tem mais uma? Vamos ver. Olha, no ato da cerimônia. Ai, gente, que singelo. É, uma imagem linda, né? Toda a igreja voltada aos convidados. Mas você também tem que ter essa percepção de se afastar no momento correto, né? Deixar os noivos à vontade e você registrar. Uma imagem linda, né? De um casamento realizado em Cambé recentemente. E então mostra aí toda a parte, assim, da atenção dos convidados para com o casamento. E é o tipo de foto que parece que a gente escuta até a música que está tocando. Parece que você está lá dentro. É, você se projeta quando você olha ela. Ainda mais por ser uma imagem, né? Em TV, preto e branco, então, que me toca muito, né? Uma imagem limpa, linda, né? Qual que é a grande dica que você pode dar para nós que vamos ser fotografados numa cerimônia de casamento? Seja madrinho, padrinho, enfim. Legal. Na situação de padrinhos, Lu, eu costumo dizer o seguinte. Não tente roubar a cena mais do que os noivos. Que existem padrinhos que forçam a aparecerem mais nas imagens, seja nas fotos ou na filmagem. Eu recomendo o seguinte. Eu recomendo que você seja discreto e que apareça com um ar de felicidade sempre, né? De estar interagindo com o casamento, de estar sempre espontâneo no momento da fotografia. Agora, como noivos, é uma situação bem delicada, porque você é o alvo, né? O centro das atenções. Então, é a boa preparação, é um traje bacana, é um cabelo, uma maquiagem perfeita. Os noivos também, né? Tem que estar com essa preparação. E está ali espontâneo, soltos, não congelados, né? Eu acho que a fotografia, ela é a magia de registrar o momento. Então, quando você registra esse momento, tem que ser um momento seu e não criado por um fotógrafo. Ah, Lu, faz isso, faz aquilo. Não, eu posso até orientar. Mas é gostoso você pegar o seu sorriso natural. Não aquele sorriso que eu falo, Lu, sorri agora. Não é o mesmo sorriso, né? Obrigada, meu amigo. Adoro te receber aqui, obrigado, tá? Quando eu costumo isso, eu falo que eu te amo. Eu também te amo. Amamos. Amém. Obrigado.